Contra todas as tendências de divinizar Jesus, deve ser constantemente enfatizado, mesmo hoje, que ele foi total e inteiramente homem, com todas as consequências que isto acarreta. Predisposição ao sofrimento, ao temor, à solidão, à insegurança, às tentações, às dúvidas, possibilidade de erro. Não há, pois, apoio nos textos evangélicos para o dogma da divindade de Jesus. Por mais elevada que seja sua condição evolutiva, e é de fato, Jesus é humano, nasce, cresce, vive e morre o seu corpo. Por outro lado, sendo ele Deus, ficaria para nós não um modelo, um objetivo a alcançar, uma meta atingível, mas um sonho irrealizável e até incompreensível. Estamos, pois, ante uma ficção que acabou suscitando embaraços praticamente insuperáveis aos teólogos modernos. Como sair de uma situação dessas, sem acarretar danos irreparáveis às bases de sustentação doutrinária? Muitos concordam hoje, mesmo na igreja, em que Jesus não é Deus. Mas como traduzir isso em ação? Onde corrigir? Que soluções propor? Para onde recuar? A que custos e sob que consequências e implicações? Ninguém sabe se as estruturas eclesiásticas resistirão à retirada de pedra tão importante aos seus alicerces. Há um temor generalizado de que o edifício possa ruir irrecuperavelmente. Já bastou a agitação interna provocada por certas decisões do Conselho Vaticano II para assustar a ala conservadora da igreja. Imagine-se logo em seguida, questiona-se a divindade de Jesus. Vive, portanto, a igreja um dilema, comprimida entre a insustentável posição de não poder mais impor a toda a gente e conceitos como o da divindade de Jesus e a pressão, cada vez mais intensa, de cristãos que não admitem os dogmas ou daqueles que não se filiam à igreja por causa desse e de outros conceitos inaceitáveis. Ou ainda, dos que a abandonam porque não encontram nela respostas adequadas aos conflitos íntimos suscitados por preceitos inaceitáveis. Quando os próprios teólogos começam a achar estranho que uma criança aponte para a imagem de Jesus crucificado e diga que ali está Deus, realmente as coisas não vão bem. Além disso, sabem eles, teólogos, que daqui mais um pouco, aquela criança também vai rejeitar a ideia da divinização de um ser humano como preceito indiscutível sem o qual não poderá ser considerada cristã. Muito bem, se sem isso não posso ser cristão, paciência, então é porque não há espaço para mim ali. Não há, pois, como sustentar a divindade de Jesus, mas o recuo está sendo adiado. Enquanto isso, continua tudo a funcionar como dantes, como se nada houvesse de grave na teorização que deveria sustentar a prática religiosa. Como dizer a toda essa gente que Jesus não é Deus?